É tudo o que sonhei, 100% opusação, 100% emoção É deslumbrante ou simplesmente genial Unidos do Guaraú hoje é saudade Nessa linda noite do ar E faz lembrar Na avenida quem nos dá só alegria E nesta noite de fria Turma dos Chaves vamos homenagear Vem cá Chiquinha, chame o Kiko pra brincar Tô na corte de 71, vem bronquiar O professor de rapaz, meu lema é ensinar Essas crianças que não sabem bagunçar Vem cá Chiquinha, chame o Kiko pra brincar Tô na corte de 71, vem bronquiar O professor de rapaz, meu lema é ensinar Essas crianças que não sabem bagunçar E assim faziam Com historinhas bem gostosas de te ver Da-da-da-da-da o Guaraú trás pra você A turma que nunca mais vai esquecer Ta-da-da porque a gente sabe sabe não Com historinhas bem gostosas de te ver Da-da-da-da o Guaraú trás pra você A turma que nunca mais vai esquecer É desumbrante É desumbrante Simplesmente genial Unido do coral hoje é saudade Nesta linda noite de luar Que faz lembrar Da avenida que nos dá só alegria E nesta noite de furia Uma dos chaves vamos homenagear Vem cá, Chiquinha, chama o Kiko pra brincar Dona Coutinho de docento e tem um bem-plom de ar O professor de rapaz Eu lembro a ensinar Essas crianças que não sabem bagunçar Vem cá, Chiquinha, chama o Kiko pra brincar Dona Coutinho de docento e tem um bem-plom de ar O professor de rapaz Eu lembro a ensinar Essas crianças que não sabem bagunçar E assim faziam em suas cenas Dia atrás Dona Florinda briga com o seu madruga Velhos crianças não esqueceram Minha casa brasileira Um barril é minha casa Na fila seu barrigo O aluguel vem pra comprar Mas sempre sem querer Querendo Toma pancada Vem logo te saudar Travacata Lá vem o chaves na TV Com historinhas bem gostosa de se ver Tá, 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 o paraú traz pra você A turma que jamais vai esquecer Tá, 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 lá vem o chaves na TV Com historinhas bem gostosas de se ver Tá, 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 o paraú traz pra você A turma que jamais vai esquecer Fui!